Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas palhetinhas de sombra de maquiagem Não sei se vocês estão vendo, tá aqui no meu colo, é pouquinha coisa não tem tanta palheta assim No meu vídeo de... onde eu mostrei minha coleção de maquiagem pra vocês, eu mostrei algumas palhetas assim bem por alto, sabe? Então hoje eu vou mostrar elas um pouquinho mais detalhadamente pra vocês poderem ver uma por uma ver as cores e tal, aí eu falo o nome de cada uma, se vocês quiserem alguma resenha vocês comentam aqui embaixo que eu faço, tá bom? E se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeos desse estilo mostrando maquiagem e tal Curtam bastante e comentem aqui embaixo que eu gravo pra vocês. É isso meus amores e só mais uma coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre e se inscreve agora que você é super bem-vindo, tá bom? Então é isso, chega de papo e vamos começar o vídeo Eu vou começar com as minhas norzinhas Eu tenho quatro palhetinhas que são trios de sombra da Color Trend Essa aqui rosinha é a mais antiga Ó, trio passeio colorido. As cores são nuvem, azul celestial e rosa claro Tenho mais essas três que também são da Color Trend e da Avon Ó, essa aqui que é a minha favorita, eu achei ela muito linda É, o trio se chama celeste e as cores são prata, azul claro e azul royal Esse prata, gente, não sei se dá pra vocês verem mas é tipo um chumbo assim, sabe? Eu adoro essa cor, eu acho muito linda E essas outras duas aqui As duas tem um cobre que é muito parecido Se não me engano ele é igual Essa aqui, as cores são coral, bronze e grafite E essa aqui, do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês As cores se chamam champagne, verde e bronze O meu desse trinhozinho é retrochique e o desse aqui é energia E eu não sei se dá pra vocês verem mas esse preto, ele é cheio de mini glitters, sabe? É muito lindo Eu tenho mais duas aqui da Avon que são dessa linha de quarteto Esse é a embalagem antiga eles mudaram a embalagem agora Eu tenho dois Eu tenho esse aqui que vocês estão cansados de ver que quando eu comecei o canal eu só usava essa sombra aqui que tá com um buraquinho pra fazer a sobrancelha, sabe? pra encher porque eu não tinha quarteto de sobrancelha ainda Até hoje eu ainda uso de vez em quando porque essa cor é ótima e eu também uso muito no côncavo essa cor aqui, gente é uma das minhas coisas que eu tenho aqui de sombra Essa sombra aqui é um marrom com os brilhinhos verdes Esses brilhinhos verdes não aparecem muito se você passar ela pura mas se você passar em cima de um lápis preto gente, fica maravilhoso Esse aqui que é dessa mesma linha Esse também amo O nome desse quarteto aqui é coleção glamour Ah, e esse outro que eu não falei do marrom é coleção espécie Aí também tem essas cores super usáveis Já usei esse preto pra caramba também dá pra ver que ele tá com um buraquinho Esse próximo que eu vou mostrar pra vocês é um quarteto de sobrancelha não é sombra assim pra passar no olho mas dá pra passar totalmente no olho vive passando isso aqui que é maravilhoso É o que eu tô usando agora pra preencher a sobrancelha Eu adoro esse quarteto eu uso ele demais eles estão até vendo, né? Tá cheio de buraco todas as coisas Esse iluminador eu uso muito dá pra passar no rosto mesmo eu acho que é maravilhoso Eu tenho esses dois quartetos aqui também que eu comprei lá no centro do Rio e foi tipo muito barato acho que foi R$4, R$6 eu confesso que eu nunca usei essa sombra eu já usei essa vermelha uma vez e é bem bonita fica bem legal mas as outras eu não usei ainda eu achei ela mais ou menos a pigmentação dela as mais carinhas não são bem pigmentadas mas as cores são bem pigmentadas assim dá pra fazer uma maquiagem bem legal com elas aí eu tenho essas duas cores essa aqui ah, e é tipo assim essas três cores são sombra e esse aqui é blush, tá gente? e a outra cor que eu tenho é essa daqui que é a mesma coisa, ó três cores de sombra e uma cor de blush esse blush é igual ao outro mas eu gostei muito dessas sombras aqui então eu comprei as duas iguais eu acho que todas as paletas que estavam vendendo tinha a mesma cor de blush, sabe? essa próxima paleta que eu vou mostrar também é da Avon eu usei ela muito quando eu comprei ela tem um tempinho já ela é a número 2 floral tinha dois modelos eu acho que não vende mais na revista que já saiu de linha e ela tem muitas cores muito legais é pra fazer uma maquiagem muito maneira com ela ela não é tão pigmentada igual outras paletas mas dá pra usar bem legal se souber trabalhar com a sombra você consegue fazer uma maquiagem legal a última que eu tenho da Avon foi essa aqui se eu não me engano ou foi no Natal ou foi no dia das mães que lançaram não tem tempinho, gente então eu não lembro me perdoa ela tem quatro lados ó abre assim no meio aí depois abre pra cá os brilhos labiais e no espelho aí do outro lado tem sombra e blush eu gostei bastante do blush dessa paleta os brilhos também tem uma pigmentação legal a sombra depende da cor sabe? essas cores mais escuras também essas cores mais escuras tem uma pigmentação tem que pô? vem me falar uma pigmentação, amiga! as sombras vai depender muito da cor, sabe? essas cores mais escuras tem uma pigmentação legal agora as mais clarinhas é mais ou menos, gente uuuu agora eu tenho mais duas pequenas depois eu vou pras grandes tem essa aqui que é da Jasmine 3D ó tem algumas sombras 3D e dois blushes você tem que saber aplicar você tem que botar um primerance um fixador porque elas não são assim tão boas pra esfumar, sabe? elas esfarelam um pouquinho mas elas tem uma pigmentação legal dá pra você fazer uma maquiagem 3D assim brilhante fica bem bonito como vocês viram essas duas primeiras eu usei bastante e a última pequena é essa aqui da Vult que eu amo olha que linda as cores dela, gente o nome dessa paleta é Glam é o número 06 muito linda e agora vamos às paletinhas maiores eu tenho duas paletinhas maiores uma bem grande e uma média eu vou mostrar pra vocês primeiro a bem grande é aquela de 180 cores, sabe? bem grandona essa paleta aqui é gigante esse é aquele tipo de paleta que se você quer virar maquiador ou se você quer começar a treinar mesmo fazer sombra profissional assim, esfumada bem bonita trabalhar com várias cores essa paleta é perfeita porque ela tem uma pigmentação muito boa e você consegue esfumar muito bem todas as sombras, sabe? e ela tem praticamente todas as cores que você pode querer olha só, gente tem cores com brilho tem cores sem brilho tem todos os tons assim, sabe? é maravilhosa foi a primeira paleta enorme que eu tive, assim quando eu fui fazer o curso de maquiadora eu comprei essa paleta pra poder treinar e tal e me ajudou muito essa paleta tem todas as cores que eu precisei eu encontrei com essa paleta então se você estiver procurando uma paleta boa, assim em vez de ficar comprando uma corzinha de cada eu recomendo essa paleta com certeza a minha é o modelo C quando eu fui comprar essa paleta tinha outros modelos tinha o modelo A modelo B modelo E tinha quase todas as letras e essa C foi a que eu achei que tinha uma melhor mistura, sabe? porque não tinha só cores mate não tinha só cores vivas sabe? tinha cores mais neutras assim cores mais frias e também tinha tanto mate quanto brilhosas as outras cores eram mais assim ou tudo mate ou tudo brilhosa ou tudo frio ou tudo quente e eu queria uma coisa mais misturada com mais opções então eu gostei mais dessa se vocês quiserem uma resenha dela eu faço também, tá bom? boto mais fotos detalhadinhas pra vocês poderem ver e a última paleta tá até aí na caixinha, gente essa paleta é meu shotô a minha paleta favorita da vida eu guardo na caixinha pra não quebrar, sei lá ela veio no CD ela é da Catarine Hill a caixinha dela é assim e por dentro é azul olha que bonitinha e eu gosto demais dessa paleta porque é a paleta com as sombras mais pigmentadas que eu já testei na vida, sabe? e eu já vi várias outras meninas falando fazendo resenha que essa é a paleta mais pigmentada que elas já experimentaram também ela tem, acho que 20? 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 5, 5 30? é, 30 e ela vem assim a caixinha do CD ela vem um plástico aqui pra proteger essa parte e aí ela vem aqui num plásticozinho esse plásticozinho é bem delicadinho, sabe? parece bem frágil mas como eu não saio com ela por aí então tá ótimo pra guardar aqui em casa a embalagem dela é um pouquinho frágil mas as cores são muito boas, gente a qualidade das sombras, sabe? é muito boa muito pigmentada e tem tanto cores assim mais mate, sabe? como cores brilhantes cores neutras cores coloridas em 30 cores elas conseguiram colocar tudo básico que a gente precisa, sabe? é, eu não usei muito essas coisas assim esse laranja essas cores assim mais coloridas mas um dia pra ser usado às vezes a gente quer fazer uma maquiagem mais colorida, né? é sempre legal ter todas as cores e eu amo essa paleta minha favorita eu não lembro o preço de todas as paletas mas eu lembro que essa aqui da Cata de Rio foi um pouquinho mais cara do que a outra grandona, sabe? eu sou uma criança que foi 90 e a outra foi 85 80, uma coisa assim mas acabaram as paletas, gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado e se vocês gostaram não esqueçam de curtir o vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva que você é super bem-vindo, tá? te esperando é isso meus amores um beijão e até o próximo vídeo e aí e aí